Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar mostrando pra vocês como fazer essa traminha super, super fácil. Olha que gracinha, gente! Ficou lindo esse chinelo, né? E super, super fácil. A gente vai estar usando a craquelada número 10, branca e preta. Vamos estar usando a número 8, branca e a preta. Pro miolo, a gente vai estar usando a branca, número 12. E pra costurar no chinelo, né? A gente vai precisar de uma agulha, do alicatinho. E pra fazer a trama, eu vou estar usando essa linha aqui, a 40. Vou tirar um tanto bom de linha. Pra gente estar fazendo a trama. Gente, esse modelo aqui, ele fica super bonito e ele é muito fácil de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer. A gente vai colocar 5 pérolas na linha. Coloquei 5 pérolas e a gente vai cruzar a sexta. Cruzar é uma linha vem pra cá, ó, e a outra vai pra lá, ó. Uma linha vai pra direita, a outra vai pra esquerda. Vai formar uma florzinha de 6. Gente, aqui tá um vento. Eu gravo vídeo aqui na varanda, porque dentro de casa é muito escuro. Olha, aí eu vou colocar uma branca, número 8, em cada linha. E vamos cruzar uma preta. Uma linha vai pra direita. A outra vai pra esquerda. Ó. Agora, a gente vai fazer uma florzinha preta. Então, em uma linha, eu vou colocar duas. Na outra linha, eu vou colocar mais duas. Duas em uma linha, duas na outra linha. E vamos cruzar a quinta. Ó. Fizemos uma florzinha preta. Agora, vamos colocar uma branca. em cada linha. E vamos cruzar uma branca craquelada. Agora, aqui, a gente vai fazer essa florzinha aqui do meio, ó. Então, aqui, a gente vai fazer uma viradinha. Então, eu vou colocar... Ao invés de colocar duas em uma linha, eu vou colocar três. Coloquei três em uma linha. Na outra linha, eu coloco uma e vou cruzar. Vou cruzar. Sempre a florzinha tem que ter seis pérolas. Olha. Formou. Formou e fez a viradinha. Agora, eu vou colocar uma em cada linha. Uma número oito branca. Vou cruzar a preta, que eu vou fazer mais uma florzinha preta. Agora, eu vou colocar duas em uma linha. Duas na outra linha. E vou cruzar. A quinta. Olha como tá ficando. Vou colocar uma branca número oito em cada linha. E vou cruzar uma branca. Agora, vai ser a última florzinha branca. Vou colocar três em uma linha. Duas na outra linha. E vamos dar um nó. Olha como ficou. Agora, eu vou pegar uma das pontas e vou passar aqui dentro dessa pérola. Ó. Ficou uma linha saindo pra cada lado, tá vendo? Agora, a gente vai colocar o miolo. Essa pérola aqui é a dez. Se você quiser colocar o miolo dez, ele vai entrar aqui dentro do buraco. Ele vai ficar aqui dentro. Mas, eu gosto de colocar um número maior. Porque aí, ela fica... Ela fica alto relevo, né? Ela fica como se ela estivesse saindo assim da flor, ó. Ela não fica enfiada lá dentro do buraco. Ela fica... Assim, ó. Alto relevo. Eu gosto assim. Mas, se você quiser colocar o mesmo tamanho... Eu vou pegar... Vou passar minhas duas linhas, ó. Passei minhas duas linhas dentro da bolinha. Aí, eu vou pegar e vou cruzar aqui, ó. Nessa aqui. Aí, ó. Uma linha vem pra cá. Ó. Uma linha vem pra cá. E a outra linha vai pra lá. Ó. Fica certinho você fazendo dessa forma. Aí, eu vou passar aqui essa dentro da oito. E vou passar dentro daqui da craquelada preta. Venho com a outra linha e faço a mesma coisa. Passo dentro da oito branca. E dentro da preta. Aí, vocês vão ver que vai ficar uma linha saindo pra lá. Ó. Uma linha saindo pra cá e a outra pra cá, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vou passar minhas duas linhas. Ó. Minhas duas linhas dentro da pérola. A minha linha tá nessa aqui. Eu vou cruzar nessa aqui, ó. Na mesma direção aqui, ó. Aí, uma linha vem pra cá. E a outra linha vai pra lá. E assim, vocês vão fazer nas cinco florzinhas. Vou fazer na minha aqui e já volto. Olha. Que lindo que ficou. E super, super fácil, né? Aí, sobrou linha, ó. Sobrou linha. E agora, a gente vai fazer aqui... Cabecinha de Mickey. Vamos colocar uma branca em cada linha. E vamos cruzar a preta. Uma branca em cada linha. E vamos cruzar a preta. Tem que ter um total de seis pretas. Então, uma branca em cada linha. E cruza a preta. Uma branca em cada linha. Cruza a preta. Esse aqui é pra um tamanho... Havaiana top 37, 38. Uma em cada linha. E cruza a preta. Agora, vamos pra última. Uma em cada linha. Coloca a preta em qualquer linha. E vamos dar o nosso nol. Dei um nol. Fiz uma laçada. Passo uma vez. Duas vezes dentro da mesma laçada. Puxo. Dou mais um nol. Puxo. Firme. E agora, vou esconder o meu nol dentro da bolinha. Vou andar com a minha linha aqui do outro lado. Pra me dar mais... Mais nol. Tem que dar nols bem reforçados pra não correr o risco de abrir. Passei uma vez, duas vezes dentro da mesma laçada. Puxo firme. Dou mais um nol. Passo minha linha dentro da bolinha. E escondo o nol. Agora... Agora, é só fazer desse lado o mesmo que esse. E a nossa trama está pronta. É só aplicar no chinelo. Olha, muito fácil. Eu não vou estar costurando, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Pra costurar no chinelo, eu costumo usar essa linha aqui, ó. A 30 ou A 35. Olha... O resultado. Muito, muito lindo e super fácil. Muito, muito, muito fácil. E vocês podem estar também abusando das cores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Assim, você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.